Mas, galera, eu não preciso... Enaldo, não... Antes de começar o vídeo, eu tenho um recadinho muito importante pra vocês. Acredito que muitos de vocês já saibam, mas sim, eu virei um brinquedo. Tem aqui, ó, o boneco do Enaldinho, galera, sim, o meu boneco. Tem também o boneco do Zap. Quem é fã da série do Zap tem o boneco do Monstro. Eu tô muito feliz que eu, de fato, virei o brinquedo. E tô mais feliz ainda, galera, de ver como é que os meus brinquedos ficaram legais, como é que eles ficaram bonitos, como é que eles ficaram muito top. Esses brinquedos já estão chegando em todas as grandes lojas de brinquedos em todo o país. Só passei aqui pra essa notícia pra vocês e agora fique com o vídeo que tá muito top. Fala, galera, beleza? Aqui é o Enaldinho e tá começando agora mais um vídeo aqui no canal. E hoje, meus amigos, eu e a minha namorada vamos passar por um teste. Que caso a gente consiga concluir, nós estamos, de fato, prontos pra casar. Mas por que? Você tá falando que depois de cinco anos de namoro, a gente não tá pronto pra casar, não? Não, meu bem, não é isso. Mas é que se a gente conseguir passar pelo desafio de hoje, a gente vai tá mais pronto ainda, entendeu? Aham, sei. Como vocês podem ver, a nossa produção preparou aqui esse caixão gigantesco de madeira, né? Literalmente uma caixa grandona. É literalmente um bausão. Eu e a minha namorada vamos ter que ficar 24 horas juntos dentro dessa caixa. Ai, Enaldinho, mas assim, é 24 horas mesmo? Porque passar a noite numa caixa aqui, sei lá, tem bicho. De noite, vai ser frio. Eu não sei se eu tô gostando da ideia, não. Pode ficar tranquila que dentro da caixa vai ser, de fato, muito mais seguro do que muito lugar. Bicho nenhum vai conseguir entrar dentro dessa caixa, ainda mais quando ela estiver fechada. Eu posso levar alguma coisa, pelo menos, sei lá, comida, meu celular. Sim, nós vamos poder pegar algumas coisas, inclusive, agora que a gente vai ter que pegar. Cada um de nós vai ter dez minutinhos pra separar algumas coisas que a gente acha essencial, como água, comida, alguma coisa pra se distrair. Uma vez que a gente entrar dentro dessa caixa, nós não vamos poder sair por 24 horas. Tá, ó, já tô aqui na minha cabeça alguns itens que eu não consigo ficar sem e eu já vou buscar eles. Não mesmo. E assim, galera, esse sol tá queimando. Tem até que ver se a gente não vai assar dentro dessa caixa. Ó, gente, uma coisa que eu não consigo ficar sem é pra você. Então, ó, um item. O meu celular já tava aqui comigo. E acho que é água, né, gente? Tá muito calor lá fora. Então eu vou descer e vou pegar uma garrafinha bem grande de água, porque a gente vai soar com certeza. Tô terminando de encher a garrafinha aqui de água. Eu espero de coração que o Renato tenha escolhido bem os três itens dele, porque vai fazer falta. A minha estratégia é bem simples. Eu tô com uma mochila aqui pra conseguir levar mais coisa. Vou levar um slime que muda de cor. O uno também é legal, eu vou levar. Balança, mas não cai. Também vou levar, porque como a gente vai ficar muito tempo, a gente precisa de entretenimento. Eu estou precisando pelo entretenimento e pela ideia minha. Comida, comida. Eu vou levar chocolate, é importante. Todo mundo gosta de chocolate, então tem que levar chocolate. Vou levar um pouco de bala. Acho que eu vou levar um Doritos também. Outra coisa que a minha pegou e eu também vou levar, galera, vai ser água, tá? Vou botar um pouquinho de água na minha garrafa térmica, porque eu com certeza vou ficar com seed. Então, água é importante. Por fim, isso aqui, meus amigos, é fralda. Uma fralda vai ser extremamente importante, porque se eu precisar ir no banheiro, eu não precisar sair do desafio e sair da caixa. Então, eu vou, inclusive, colocar essa fralda agora, pra eu conseguir ficar muito tempo nesse desafio. Bom, rapaziada, eu já peguei as minhas coisas e a Aninha também já pegou a delas. Você tá? É igual a Dora Aventureira com esse mochilo. Seguinte, dentro da nossa caixa tem uma tecnologia muito legal, que é essa aqui, ó. A gente colocou uma lâmpada, porque quando a gente estiver aqui dentro da caixa, vai ficar muito escuro. E pra mostrar pra vocês, a gente colocou essa lâmpada pra dar pra vocês verem. Ai, já tô com calor. Enfim, gente, vamos lá, né? Tá boa. Essa caixa é até mais espaçosa do que eu pensei. Dá uma tampinha desse travesseiro aqui. Ai, tá bom. Ideia boa essa, hein, meu bem, de pegar o travesseiro, hein? Eu não consigo ficar sem travesseiro. Mas assim, tá bem calor aqui dentro, né? Tá bafadaço, tá bafadaço. De quebra, galera, a luzinha que a gente colocou ali, ó, pra iluminar a caixa, também esquenta. Enfim, vamos seguir a vida, hein? É isso, vamos ver o que vai dar nesse trem. Minna, amor. O que foi? Eu tô com fome, ficou muito calor, só que eu tô com fome. O que você trouxe de comer? Ai, calma aí, pera aí. Eu não consigo gravar isso na galera. Ai, eu vou ter que tirar a blusa. Tá muito quente, cara. Minha banda também, eu não tô dormindo. Vocês não têm noção. Trouxe algumas comidas, trouxe água também. Você trouxe água? Trouxe, mas eu tô com fome. Você não trouxe comida, não? Não. Ó, meu bem, mas aí eu vou te falar que assim, 20 anos de curso, a gente fazendo uns atos de resistência, você não trazer comida. Fralda, você tá de fralda, né? Hã? Fralda? Você não tá de fralda? Reinaldo, quando a gente sente vontade de ir no banheiro, a gente levanta, desiste e vai no banheiro. Mas nesse desafio não tem essa de desistir. Você não trouxe fralda. Não, você tá de fralda? Eu tô de fralda. Óbvio que eu tô de fralda. Se eu precisar fazer xixi ou qualquer outra coisa, eu tô de fralda. Mas vai gerar. Ai, meu bem, a sua sorte é que seu namorado é precavido. Então, ó... Eu trouxe uma fralda pra você também, se você precisar. De toda forma, eu acho que eu vou beber um pouco de água. E a minha garrafinha de água, galera, ela é térmica. Então se eu aperto aqui, ó, mostra a temperatura que a água tá, ó. Tá vendo? Tá a 11 graus. A manha é beber a água. E você trouxe a sua, você bebe a sua, né? Porque eu vou controlar a minha. Mas a sua tá 11 graus, tá mais fria. Hum, bebe da sua. Eu tô com muito calor. Tô racionando a minha água. O Reinaldo, por enquanto, ainda não quis compartilhar a comida, né? O que você trouxe? Batatinha, Doritos, biscoito, chocolate. Mas tá começando a derreter porque aqui tá muito quente. Então vai virar uma calda de chocolate. Bala fina, eu também trouxe. Uno. Pra gente jogar. Ah, que da hora, amei. Um fidget toy. Trouxe também um balança, mas não cai. Inclusive, daqui a pouco a gente podia jogar aqui. É um ótimo jogo pra passar o tempo. Ai, meu Deus, eu tô impressionada. Eu trouxe, tipo, três coisas. É, cada dia são bobo de casa. E eu não saio com bobo, não. Tá, mas vamos focar nas comidas. É, você trouxe frango assado? Lógico que não, hein? Pelo amor de Deus, é frango assado. E vinagrete? O que eu trouxe tá aqui, ué. Vinagrete? Tem vinagrete? Não. Farofinho? Não. Vou esperar mais um pouquinho pra comer. Ah, não sei quanto tempo tem que a gente já tá aqui. Mas tá muito difícil de ficar. Não é por tédio. Não é por cansaço. É por calor. Eu tô suando pra caramba. Não sei se estão conseguindo. Eu tô todo suado já. Mas pra ajudar a passar o tempo, a gente vai jogar uma partidinha de balança, mas não cai. E quem perder, tem que dar uma bolada da água pro outro. Eu vou dar minha vida nesse jogo porque eu tô morrendo de sítio. Não, eu tô suando pra caramba. Pode começar. Dois. Então eu coloco aqui, ó. Um pezinho aqui. Ai! Não balança, mas não cai. Eu quero ganhar água. Dois. Ah! Tá, minha vez. Dois também. Tô tremendo de calor. Dois pezinhos. Boa. Tá quase caindo agora, hein? Minha vez. Zero. Sortudo. Um. Ai! Ai! Ele vai cair. Ele vai cair. Ai! Ai! Isso! Isso! Agora, ó. Todos esses pezinhos vão pra você. E agora eu só tenho três pezinhos. Se eu colocar os três pezinhos, eu ganho o jogo. Para com isso. Não. Para! Você tá bebendo sua água toda? Aninha! Para! Você tá querendo roubar? Minha água. Você tá querendo roubar? Para! Guarda essa água que vai ser meu gole. Vamos continuar o jogo. Três. Se eu colocar esses três pezinhos, agora eu ganho. Um. Ai! Dois aqui. Não balança. Ai! Ai, calma. E... Três. Ih! Eu ganhei. Eu ganhei. Para. Eu ganhei. Eu ganhei, Aninha. Eu ganhei! Você acabou com a água. Tem um gole ainda. Que gole mais mexuruca que você deixou pra mim, hein? Você me especificou. Eu ganhei um gole pra ver se eu não te dei um gole. Tá difícil passar o tempo. Mas eu tenho sentido que pelo horário que a gente já tá aqui e pela temperatura, eu acho que começou a abaixar um pouquinho. Isso significa que o sol já deve estar começando a se pôr. Então a tendência agora é a temperatura abaixar. Porque se continuar assim, meu filho, vai ser difícil. Eu tô olhando pro teto já tem, sei lá, quanto tempo. Eu já contei até as manchinhas que tem aqui no teto. Mas... Pelo menos o sol caiu. Não tá aquele calor insuportável que tava aqui dentro, mas aqui dentro tava uma sauna. Eu quase desisti várias vezes. Inclusive a gente já viu filme. A gente já jogou tudo que tinha pra jogar. São oito horas da noite. A gente entrou aqui dentro, sei lá, era muito cedo. Ou seja, a gente já passou o dia inteiro aqui dentro. E agora teremos uma longa noite, né, Nalda? Inspirando pela gente. Na verdade, o que acontece? É... Acabou de enriquecer, né? Então... E a gente não comeu nada até agora. Você acha que a gente podia comer algum trem, hein? Eu animo, gente. Foi tanto calor, tanto calor, tanto calor que você não sente nem fome mais. Cara, vocês têm noção. O tanto que tava calor. Vou pegar um rango pra gente então, meu bem. Mas capricha no rango. Não tem muita opção, né? É o que eu peguei de você naquela hora. Tem chocolate e balafim. Ó, os dois me agradam, viu? Bastante. Eu acho que é uma boa janta. Jantar então balan... Ah, é, a gente acha que é bom. Açúcar pra... Né? Da sustança, né? Da sustança. Uma pra você. Três. Pra mim. Uma pra você. E as três pra mim. Pera aí, mas aí eu vou ficar com duas, aí vai com seis? Eu sou uma pessoa grande, Nalda. Eu preciso de muita sustança. Eu sou maior que você. E eu tô com duas. A Ninha. A Ninha. Ela comeu a minha comida que eu trouxe. Mas tudo bem. Vamos comer, né? Nossa. Tava muito bom, né? Tava bom mesmo. Só que não matou minha fome, não. Vamos agora meiar o chocolate? É. Ainda bem, né? Que a gente tem muita comida. É, meiai de uma forma justa dessa vez. Porque você comeu muito mais que eu a bala, né? E assim, eu que peguei a comida. É assim, ó. Dois pra você. Ai, obrigado. Obrigada. E quatro pra mim. Aninha, você tá roubando de novo? Ô, na moral, a gente tá sem brigar esse tempo todo. Você realmente vai fazer a nossa primeira briga por causa de comida? Hum. Eu preciso de sustança. Mas aí eu como só dois. Hã. Fala, Alitamino. Você não tava de dieta? Mas eu comando, né? Eu não jantei. Não. Não acreditaram. Galera, depois de jantar, eu acho que a melhor forma pra gente tentar fazer... O tempo passar é fazendo isso aqui que a gente tá tentando fazer, ó. Dormir. Ah, não aguento mais ficar dentro dessa caixa. Vamos tentar dar uma cochilada pro tempo passar. Gente, eu comecei a dormir antes do Reinaldo. Ele tá apagado. E eu acordei por causa de sede. Acho que eu comi muito açúcar. A minha água acabou, né? Há muito tempo atrás. Tipo, há umas seis horas atrás. Eu acho que ele não vai me cortar se eu pegar um pontinho de água dele. Gente, só tinha um golinho. Não matou a sede, mas deu uma leve maquiada. Vou ver se eu durmo pra... Ver se passa, né? Dormindo a gente não sente fome, não sente sede. Então... Ai... Ai... Vai só tentar dormir mesmo. Ai, que beijo. Ai, é pra você ver o bichinho dorme, hein? Ai... Bebi um pouco de... Tá aberta a minha garrafa. Eu tinha guardado um gole pra eu tomar, mas não tem nada. Aninha! Acorda, acorda! Acorda! Acabou? Aninha! Acabou o desafio? Não! Aqui! Você bebeu a minha água? Não... Como não? Tá vazio! Tava cheio! Você bebeu a minha água! Vamos combinar? Que cheio! Ela não tava, né? Mas aí eu guardei um gole pra beber de madrugada e você acabou com a minha água. Você matou ela! E não, tava muito quente. Você não ia ter prazer nenhum de beber nessa água. Eu vou ficar morrendo de sede, culpa sua! Dorme, passa! Agora eu não vou conseguir dormir mais também. Esse slime aqui, galera, ele é muito da hora. Ele muda de cor, quer ver? Deixa eu abrir. Olha que massa. Isso aqui, ele tá nitidamente amarelo. Aí se eu aperto ele, ainda tá amarelo. Mas tinha que mudar de cor. Por que não tá mudando? Será que o slime que muda de cor venceu? Era pra ele vir em laranja e ele já tá amarelo. Eu sei por que ele tá amarelo. É porque ele muda de cor com o calor da nossa mão. Como a caixa ficou tão quente, ele não tá mudando de cor mais. Ai, que raiva. Slime prank! Slime prank! Slime prank! Acho que eu vou pensando em uma outra trollagem pra fazer com ela aqui. Reinaldo, tem que estar em uma caixa minúscula. Eu tô te escutando. Mas você devia ter pensado nisso antes de ter bebido a minha água. Porque agora eu vou te trollar, porque você acabou com a minha água. Já não bata estar em uma caixa minúscula. Você realmente tem que me trollar num momento desses? Meu bem, você me trollou a partir do momento que você bebeu a minha água. E eu tô com sede. Não foi trollagem, foi necessidade. Foi trollagem! Necessidade, fisiológica. E outra coisa, esse slime aqui... Não, agora perdeu, Playboy. É meu. Que... Ah! É, perdeu. O que eu tô com ele na minha cara é meu. Ah, e quer saber de uma coisa? Eu sei que eu tô de fralda, mas... Gases, eu não preciso... Enaldo, não, não... Ah! Enaldo! Só uma flatulência de leve. Que mujo! Enaldo, tô fedendo muito. Não tem pra onde o ar sair, nem tão qualquer peido. Circula entre nós. Tá quase acabando o desafio, mas eu não vou dar conta. É, e eu vou peidar mais. Estou com gases. Não tenho vergonha de falar quando era maior. Agora eu tô com gases, tá? Que horas são? Geralda, ó, são quatro da manhã e eu me considero uma vencedora. Caramba! Por ter continuado até aqui, ó. Eu aguento sede, eu aguento fome, mas eu não aguento esse fedor que tá saindo de você. Eu não quero sair. Não, Aninha, não! Sim, eu vou sair. Aninha! Eu não sou obrigada, tá bom? Aninha! Fica aí com o seu caixão. Eu não aguento mais. Agora o desafio que era de casal não é mais de casal, né? Porque agora eu tô sozinho aqui dentro. Eu acho que eu vou cumprir o desafio até o final, mesmo sem ela. Falta um pouquinho pra interar 24 horas. Já são quatro da manhã. Eu acho que eu consigo ficar aqui mais um tempo. Bom, se vocês gostaram desse desafio de 24 horas dentro da caixa com a minha namorada, deixa o seu like e se inscreve no canal se você não for inscrito pra não perder nenhum vídeo. que, mano, eu posto dois vídeos todo dia pra vocês, meio-dia às 19 horas e a sua inscrição. Você tá ligado que é importante. Não só pra ajudar o canal a chegar em 20 milhões, mas pra você acompanhar todos os vídeos que a gente solta. E é isso. Até o próximo vídeo. Valeu. Falou. E... PÁ! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri